Este ano a meia-maratona do Dão Corrida da Emoção será toda ela focalizada no apoio à deficiência. Portanto, e as nossas instituições vão estar todas envolvidas. Este ano decidimos que esta meia-maratona do Dão seria virada também para a sensibilização para as diferentes temáticas ligadas à deficiência. É muito interessante verificar que a organização desta prova reconheceu a importância de Viseu do ponto de vista patrimonial e desde há quatro anos somos, digamos, a única cidade que, não sendo o património da humanidade, participa neste circuito nacional. Referi também que a meia-maratona do Dão acaba por se integrar, integra-se naquilo que é o evento que vai começar já a seguir, que é a Festa das Vindimas, que é um dos três eventos que Viseu tem ligados à temática do vinho, da importância que este produto tem na nossa região. Ele vale mais de 100 milhões de euros do ponto de vista económico. Este é o grande evento de toda a Festa das Vindimas, o evento de mobilização mais elevado. Eu penso que no ano passado tivemos 8 mil pessoas. Portanto, este ano só podemos superar este objetivo. Acaba por ser uma prova que está organizada para aqueles que são, de facto, atletas de competição e que têm aqui sempre um percurso difícil, porque não é fácil. Depois, também está preparado para aqueles que querem correr menos e também está preparado para aqueles que aproveitarão para fazer uma caminhada. E, neste caso, uma caminhada que, para além de estar inserida na Maratona do Dão, é também uma caminhada solidária com as nossas associações ligadas à vertente da deficiência. Realçar a importância que tem para a promoção da nossa cidade, até porque o seu percurso, que é o que sei, não vai ter grandes alterações em relação a anos anteriores, tem também esta componente. É de levar a quem participa em qualquer uma das três modalidades, uns a descobrirem o património da nossa cidade e os que já o conhecem a redescobri-lo. Porque, às vezes, passamos pelas coisas e não as valorizamos. E, neste dia, sobretudo, os que forem caminhar como eu, temos mais tempo para conviver e, ao mesmo tempo, olhar para os locais por onde vamos passando. E, portanto, desse ponto de vista, também estamos a valorizar o nosso património. O projeto do circuito EDP Running Wonders nasce com um sonho que era de valorizar, promover e dinamizar territórios que não são centralizados. E é um projeto ímpar. É, neste momento, o projeto com mais horas de televisão em Portugal. É o projeto com mais números de atletas ao longo do ano. E é um projeto que vai, neste ano específico, em 2017, mas vai, neste momento, já ultrapassando os 11 milhões de euros de impacto mediático. É hoje uma das etapas com maior prestígio, maior referência deste circuito. Não é património mundial ainda, mas foi a segunda etapa mais participada em 2016. Logo a seguir, o Louro Vinheteiro, que tem 12 anos. O ano passado tivemos Viseu com 8 mil participantes. É notável o que se passa em Viseu, principalmente quando este projeto nasceu para contrariar aquilo que são as tendências, que é a desertificação total do interior do país. Viseu tem contrariado essas tendências ao longo do ano. Dos anos. Quando as cidades estão cada vez com menos vida e menos dinâmicas económicas, Viseu contraria tudo isso. E, por isso, se é verdade que nós temos que ter algum orgulho e algum sentimento de felicidade por estarmos a construir este projeto nesta dimensão, em Viseu, de todo, a cota parte maior deste sucesso não é nossa, é vossa. O modelo do evento será exatamente igual ao do ano passado. O percurso será igual. Vamos ter na mesma uma feira de saúde, a Running Village, patrocinada pela Philips, no celular dos vinhos do Dão. Vamos ter a Run Kids, atividades para as crianças. Vamos ter atividades educativas do ponto de vista ambiental, com a Planeteers. E vamos ter uma corrida muito animada. Em Viseu, temos a sorte de esta corrida ser de correr em simultâneo com uma festa do vinho que anima a cidade. E, por isso, aquilo que nós temos dito a quem procura vir às nossas etapas, a quem em Viseu, há uma experiência dentro da experiência da corrida. E, por isso, aquilo que nós temos de fazer, que nós temos de fazer, que nós temos de fazer,